Música Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Diante da onda de violência que assola a região do Pará, em que advogados estão sendo assassinados no exercício legal da profissão, a TVOAB foi até o Estado apurar e entender qual o real motivo desses crimes. Durante todo o programa de hoje, você vai conferir tudo o que está acontecendo nessa região. Apurações, andamentos de processos, dados estatísticos, depoimentos e entrevistas exclusivas com autoridades. Você confere tudo isso a partir de agora. Música De Brasília para Belém, capital do Pará. Neste primeiro bloco, você confere a real situação dos advogados no Estado. Assista agora a matéria especial sobre a violência que assola não só os advogados, mas também toda a sociedade que ali vive. Acabou tudo para quem fica. Porque você olha, está faltando uma pessoa. E faltou tudo para mim, porque só tinha um filho. Dados estatísticos apontam que o índice de violência no Estado do Pará é crescente a cada ano. Em 2011, foram mais de 37 mortes por 100 mil habitantes, enquanto que em 2012, 39 por 100 mil. Os crimes contra os advogados na região também assolam os altos índices de violência. De julho de 2011 até novembro de 2013, 13 casos contra advogados foram relatados. Dentre eles, homicídios e ameaças à integridade física dos profissionais que militam no exercício da profissão. A capital Belém ocupa atualmente a 26ª posição no ranking das cidades mais violentas do mundo. Já em nível nacional, todo o Estado do Pará apresenta uma das taxas mais altas de homicídio. Está em terceiro lugar, perdendo apenas para Espírito Santo e Alagoas. Só nos últimos dois anos foram assassinados seis advogados. Dentro dos seis casos vitimados por pistoleiros, está o de maior repercussão nacional. É o caso do advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel, assassinado em março de 2013, na cidade de Tomé Assu. Ele caiu em uma emboscada por atuar em causas municipais e eleitorais. O inquérito policial aponta como suspeitos o prefeito, na época o atual prefeito, o prefeito que estava na gestão municipal de Tomé Assu, e o pai dele, como os mandantes do crime. Essas pessoas fugiram da cidade logo em seguida e o inquérito policial diz que eles são os principais suspeitos do crime. Nós continuamos na estaca zero, praticamente. A polícia no inquérito policial aponta os suspeitos, os culpados, a justiça concede o mandado de prisão e esses caras continuam foragidos. A nossa família toda está indignada, continua o luto, nós continuamos de luto pelo nosso irmão, que faleceu, no exercício da profissão. Ele advogava em Belém e advogava em Tomé Assu e, na época do crime, estava advogando para um empresário que também foi assassinado no mesmo ato, na mesma hora, lá em Tomé Assu. Meu irmão foi assassinado de forma covarde, ele tentou fugir e os pistoleiros atiraram pelas costas dele e depois foram lá conferir e ainda deram mais alguns tiros no Jorge e nada é feito nesse estado. Outro caso que chocou toda a região do Pará foi o de Fábio Teles dos Santos, assassinado em 21 de julho de 2011, em Cametá. O advogado atuava em causas trabalhistas no município. O Tribunal do Júri da Comarca de Cametá condenou por homicídio duplamente qualificado os quatro acusados de participação do assassinato. Segundo o Procurador Regional de Defesa das Prerrogativas da OAB Pará, Clodomir Assis, o caso já está praticamente concluído. O homicídio aconteceu em julho de 2011. As investigações aconteceram ainda em julho. Em cerca de três dias, a Polícia Civil do Estado conseguiu fazer uma investigação bem célebre e conseguiu chegar rápido aos executores, aos intermediários e identificar, inclusive, o mandante. Podemos dizer que ele não está concluído ainda, porque ainda pendem alguns recursos. Mas já é uma vitória, porque nós temos, neste caso, uma marca bem distinta dos outros. Todos os acusados, eles estão presos, passaram a instrução do processo preso. Já tivemos a sessão de Tribunal do Júri de quatro deles, faltando apenas um. E mesmo em fase recursal, eles ainda estão presos. E acreditamos que assim vão permanecer, porque eles não preenchem os requisitos, não porque é uma perseguição da nossa classe, mas porque eles não preenchem os requisitos processuais para responder em liberdade os processos. Um único filho que eu tinha. Então, para mim, eu estou condenada para sofrer o resto da minha vida. Os que foram condenados, foram 14 anos, é uma pena pouco para eles. Mas pelo menos a gente está vendo que a justiça está fazendo o papel dela. Vamos recorrer aos anos que deram, que foi muito pouco, vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo menos a gente está vendo que está tendo uma boa vontade da parte da ordem. Agora, o que eu estou esperando é das autoridades, do governo, dos deputados que estão aí, que têm que dar uma baixa na violência. Hoje, as nossas crianças não estão podendo andar com o celular na rua. Estão matando por causa de coisas materiais que não valem uma vida. Como meu filho perdeu a vida, num depoimento, ele diz que foi por causa de mil reais. A vida do meu filho valeu mil reais para um pistoleiro. Então, é muito triste. A vida do meu filho não tem preço. Então, se eu não tenho, basta, o que vai ser de nós? Porque a minha vida, para mim, acabou. Eu estou sobrevivendo. Para esta advogada, assistente do caso no Ministério Público, o balanço da violência contra os advogados assassinados e ameaçados por pistoleiros é extremamente preocupante, pois, segundo ela, casos como estes prejudicam também a sociedade civil organizada. É muito preocupante para nós da OAB, enquanto a comissão de prerrogativas, que exatamente trabalha, zela, pelo cumprimento da prerrogativa dos advogados. A partir do momento que começam a se matar advogados, automaticamente quem está sendo afetado diretamente é a sociedade. Por quê? Porque a OAB representa a sociedade civil organizada. Se essas pessoas envolvidas com o mundo do crime, com a pistolagem, não estão respeitando a vida de um advogado, que nada mais é do que um representante da sociedade civil organizada, a gente começa a ficar preocupada. O Estado Democrático do Direito está sendo abalado, afetado. Então, precisamos, enquanto OAB Estadual, OAB Nacional, enquanto autoridades constituídas do Estado e da nação, precisamos alertar para que fatos dessa natureza não venham se repetir e piorar ainda mais o quadro que nós estamos vivenciando hoje no Estado do Pará. Lamentavelmente, nós estamos com um problema crucial com a área de segurança pública no Pará. Precisamos de uma mudança urgente. Precisamos que o governador do Estado do Pará, o secretário de Segurança Pública, trabalhe no sentido de realmente se empenhar para que fatos dessa natureza não voltem a acontecer novamente. A polícia civil está em greve no Estado do Pará. E aí, como é que nós vamos ficar? Polícia civil toda em greve. Delegacias funcionando de maneira bem lenta. Porque o governador não cumpre com o cumprimento dos direitos dos policiais. Isso afeta o nosso trabalho, afeta as investigações. Tem que haver um empenho muito grande do maior gestor público desse Estado, que é o governador, do secretário e das pessoas envolvidas com a segurança pública do Estado do Pará. O caso mais recente de advogado assassinado é o de Dásio Antônio Gonçalves Cunha, da região de Paraupebas, ocorrido em novembro de 2013. O advogado estava na porta da sua casa, aguardando a entrega de uma pizza, quando dois homens sem capacetes desceram de uma motocicleta, dispararam contra ele e fugiram. Uma equipe da polícia civil foi encaminhada até o local e o caso ainda se encontra em início de investigação. Foi no exercício da profissão, está devidamente comprovado e foi claramente que foi uma execução. Foram dois tiros na cabeça, então, aquela crise foi uma execução. Quem foi, foi para matar de verdade, não foi para deixar recado. Estamos cobrando, estamos cobrando localmente a nossa obsessão, a delegacia de polícia de Paraupebas, o Ministério Público. E aqui em Belém, o doutor Java Vasconcelos está fazendo a sua vez, junto aos órgãos, a segurança pública, ao governo do Estado. Vejo isso com muita tristeza e acredito que nós, a Ordem dos Advogados Pará e o Conselho Federal, devem implementar alguma atividade, alguma cobrança nacional, estadual, para que efetivamente a segurança seja realizada no sul do Pará, porque a nossa região é uma região muito violenta. E o Brasil não acorda para isso, o Brasil não olha com os olhos que deveriam olhar. Porque hoje, no sul do Pará, especificamente Carajás, nós temos o maior PIB do Brasil, economicamente falando, onde está a companhia Vale do Rio Doce. Temos a maior divisa financeira em contrapartida. Esses recursos não são aplicados em segurança, não são aplicados em saúde. Então, acho que com a morte do nosso colega, tem um lado positivo, que as pessoas começaram a olhar mais para a nossa região. Silvio César Maués é o diretor de polícia do interior do Pará. Ele assegura que o acompanhamento das investigações estão acontecendo para que os assassinos sejam punidos. Inclusive, recentemente, foi criada uma estrutura e até uma comissão para fazer o acompanhamento desses casos, justamente para que a gente possa deixar bastante à vontade os profissionais da área, no sentido de que tenham a certeza de que o Estado tem essa preocupação, naturalmente, e que o acompanhamento dessas demandas todas que envolvem os profissionais da área tem sido colocado de uma maneira muito clara. Até porque há um acompanhamento. Nós temos uma relação muito próxima e muito boa com os profissionais, com as representações da ordem, tanto na capital, quanto nas regionais do interior, nas subseções do interior. E essa proximidade permite a todos que tenhamos essa facilidade no contato, essa busca de informação, essa troca, muitas vezes, de informações que acabam, de alguma forma, auxiliando o próprio trabalho da polícia, mas que permitem também esse acesso permanente, esse acompanhamento da ordem em todos os eventos que envolvam advogados. E a resposta, por parte do aparato do Estado, ela tem sido extremamente eficiente no sentido de trazer a solução que cabe ao Estado através da polícia judiciária, por exemplo, que é a elucidação do crime e prisão dos envolvidos, para que eles possam efetivamente serem processados e possam responder pelas práticas delitivas. E no segundo bloco, você continua com o nosso programa especial sobre as mortes dos advogados no interior do Pará. Voltamos já! Assista agora entrevistas exclusivas com advogados vítimas das ações de pistoleiros. Eles temem a situação no Estado. É um drama que a gente não deseja para o pior inimigo. É um drama que você carrega para o resto da vida, você tem que aprender a superar, você muda a sua rotina sem perceber. No meu caso, eu mudei muita coisa. Então, é um momento que você deseja esquecer, mas não esquece. Este é o desabafo de mais uma vítima dos crimes contra advogados no Estado do Pará. O medo é tão grande que o homem teme ser identificado. Ele e mais dois colegas de profissão sofreram uma emboscada e o carro onde estavam foi todo metralhado. Na altura da via chamada Alça Viária, que é uma via que liga a capital Belém e a vários interiores do Estado do Pará, incluindo a Bahia e Tetuba, nós fomos cercados por um Siena Vermelho, onde se encontravam pelo menos quatro homens fortemente armados que chegaram já atirando no nosso veículo. Nós estávamos no Corolla. cercaram o nosso carro, desceram, metralharam o nosso carro e por intervenção divina, nós sobrevivemos em razão do carro, em que nós estávamos sem um carro blindado. Então, nós, na fuga, batemos no carro deles, eles rodaram na pista e nós conseguimos passar e eles ficaram para trás. Mais na frente, o nosso carro parou, cerca de um quilômetro e meio, porque com a batida, o radiador do nosso carro parou de funcionar, o nosso carro parou, mas nós vínhamos acompanhados pelos pais da nossa colega, que vinha no carro também. E aí nós passamos para o carro dos pais dela e seguimos a nossa rota de fuga e certamente eles ficaram para trás, porque eles tiveram que tirar o carro, dar sumiço no carro deles, queimaram esse carro, segundo a investigação apurou. O senhor suspeita-se de que caso foi esse que o senhor estava investigando para ter esse tipo de atentado? Foi o júri que nós tínhamos acabado de realizar lá em Abaidetuba, porque o réu vinha conosco no carro. Então, o alvo ali, principal, era o réu, mas certamente, da forma como eles agiram, eles não iam deixar ninguém vivo, para contar a história, não é uma testemunha. O senhor conseguiu chegar a ver o rosto desses pistoleiros? Não, porque eles estavam todos encapuzados. O senhor teme até hoje com isso? Sim, porque é um drama que a gente não deseja para o pior inimigo. Um drama que você carrega para o resto da vida, você tem que aprender a superar, você muda a sua rotina sem perceber. No meu caso, eu mudei muita coisa. Então, é um momento que você deseja esquecer, mas não esquece. Na sua opinião, o que falta para isso parar ou melhorar? Falta mais a ajuda do governo, a unificação das polícias, o problema está na segurança pública. Qual o problema em torno de tudo isso? A meu ver, deveria existir um grupo de policiais especializados em dar essa proteção aos advogados quando eles se sentissem ameaçados ou quando eles fossem participar de alguma ação, algum julgamento, que, pelas circunstâncias, recomendariam o acompanhamento de policiais especializados nesse tipo de escolta. Dos modos como se faz com os juízes, dos modos como se faz com os sem-terras, que reclamam do Estado, o Estado coloca um polícia, um ou dois, para andar com sem-terra, e ter sindicato. Então, eu acho que falta, de imediato, para se tratar dessa questão da violência contra advogados, eu penso que tem que ter um corpo oficial, uma polícia oficial, que possa dar essa proteção. Em relação ao seu caso, como está o andamento hoje? Olha, eu procuro não acompanhar, porque quanto mais eu me aproximo, mais isso me causa uma tristeza, né? Porque eu tive que mudar a minha vida, por conta disso. Mas o que eu sei, é que houve investigação, apurou-se que os envolvidos eram e são policiais militares, lotados na cidade de Abaitetubo, e teriam tentado contra a nossa vida, para fazer um favor a um dos policiais militares, que é irmão da vítima do réu, no caso em que nós atuamos. O problema está aí, então, no seu caso. Vocês têm a certeza disso, já foi apurado, que são criminosos dentro da própria polícia militar, é isso? Dentro da própria polícia militar. Um grupo de extermínio. A informação que nós temos é que eles fariam parte de um grupo de extermínio. E a forma como eles vieram, aquilo foi coisa de profissional, não foi coisa de amador. Até porque eu me lembro bem que um dos meliantes, dos atiradores, ele tinha um manejo da arma próprio de polícia militar. Foi para matar mesmo. Foram várias. Só no vidro da motorista, a imprensa divulgou que conseguiu contar 17 marcas de tiro. O advogado concluiu que um policiamento preventivo seria uma das soluções para resolver o problema dos atuais crimes. Mas o Estado também tem que fazer a parte dele. Como eu falei, eu penso que deveria ter um grupo especial, não para investigar, porque depois que morre não tem jeito. Para mim não interessa. Se eu tivesse morrido, para a minha família não interessaria. Interessa ter um órgão que faça esse policiamento preventivo. Outro caso curioso é o de Paulo Alexandre Paradela. O caso aconteceu em junho de 2013, aqui, no município de Capanema, interior do Pará. Em um sequestro seguido de roubo, o advogado foi abordado por três homens armados e encapuzados. Eles anunciaram o assalto e fizeram Paulo Alexandre de refém por cerca de cinco horas no meio desse matagal. O caso ainda não foi concluído, mas para ele a sensação de impunidade ainda é grande. Isso traz uma sensação de impunidade e isso traz uma sensação de impunidade para aqueles que cometem o crime, para aqueles que nos ameaçam, aqueles que sabem que nós estamos à mercê da segurança pública. Então, eu acredito que o Estado precise investir mais nas suas polícias, precisa investir mais na conclusão das investigações, principalmente dos crimes contra advogados. E, repetindo até o que eu já disse anteriormente, fazendo isso, ele não está protegendo só os advogados, mas ele está protegendo aqueles que lutam pela efetivação do direito dos cidadãos nacionais. Governador, né? Chamar mais população para trabalhar, né? Que está faltando na nossa cidade. Que nós não temos mais segurança, nem na própria casa da gente. Uma justiça mais rigorosa, o cumprimento das leis, que leis o Brasil tem bastante, o que falta é serem cumpridas. O Estado está ausente, tanto é que com a... O que eu entendo? Com essa greve dos policiais, isso não viu diferença. Ou seja, a atuação é mínima. Primeiro é o Estado que tem que agir. E depois do intervalo você vai ver. OAB requer ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público providências aos crimes contra advogados no Pará. O programa OAB Nacional volta em instantes. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil participou de uma audiência conjunta na seccional da OAB paraense com os representantes do Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual para discutir e pedir celeridade na tramitação e apuração de processos criminais referentes aos casos de violência contra advogados no Pará. Com a presença da desembargadora Luzia Nádia presidente do Tribunal de Justiça e do Subprocurador-Geral de Justiça do Estado Jorge de Mendonça Rocha a OAB Nacional solicitou em audiência na capital Belém celeridade na tramitação e apuração dos processos criminais aos casos de crimes referentes contra os profissionais que representam o cidadão. Todas as vidas humanas devem ser protegidas mas, sem dúvida alguma, ceifar a vida de um advogado no exercício da profissão significa também agredir a própria liberdade profissional agredir a Constituição Federal e o direito do cidadão de ter acesso à justiça. Violar o advogado é violar a cidadania e a Ordem dos Advogados do Brasil se encontra presente aqui no Estado do Pará, aqui em Belém para dizer às autoridades que estamos acompanhando com muita atenção e que iremos pessoalmente nos dedicar a esses casos para que eles não restem impunes para que haja a responsabilização e a punição daqueles que ceifaram a liberdade da profissão do advogado agredindo a vida de colegas profissionais. Portanto, nós agradecemos esse gesto simbólico e que tem uma carga de valor muito grande quando o Estado diz que não vai esperar que a sociedade vá até ele mas o Estado vem à casa da cidadania. Parlamentares, conselheiros de seccionais e familiares dos advogados vitimados também estiveram presentes na audiência. A Assembleia cumpre um papel de aprovar o orçamento do Estado e um debate importante, uma vitória recente foi manter um programa de valorização e aperfeiçoamento das forças de segurança era um programa que o governo tentava anular e houve um acordo para manter esse investimento digamos, e ampliar o investimento em segurança pública. No encontro, Marcos Vinícius Coelho entregou um ofício com a solicitação de celeridade à desembargadora Luzi Enádia. Para ele, o direito à vida é constitucional e deve ser integralmente aplicado a todos os brasileiros. Todas as vidas humanas são fundamentais. Todos os seres humanos merecem igual proteção. O direito à vida é um direito constitucional que deve ser integralmente aplicado a todos os brasileiros inclusive aos estrangeiros que estejam na órbita jurídica nacional. Contudo, quando um advogado é ceifado em sua vida no exercício da profissão além do valor fundamental do direito constitucional à vida está sendo também ceifada a liberdade do exercício profissional. Está sendo agredido o direito do cidadão de ter acesso à justiça. Luzi Enádia assumiu o compromisso de acompanhar pessoalmente todos os processos referentes a crimes contra os advogados que já estejam no Poder Judiciário. Ela afirmou ainda que haverá uma tramitação mais célere com prioridade necessária de cada caso. Um advogado que é atingido no exercício da sua profissão todo um sistema judiciário é atingido. E diante disso, o Poder Judiciário não pode se esquivar. Tem que ficar atento e acompanhar esses processos para que eles possam ter a tramitação mais célere e o melhor resultado que for possível. Ficou acordado nessa reunião e isso é muito bom porque a reunião teve já um resultado é que nós nos encontraríamos de três em três meses no sentido de identificar como está o processo, a tramitação e o acompanhar principalmente. E qualquer situação que seja necessária uma imediata intervenção cada um na sua esfera possa fazer. Por isso que a UAB está empenhada em ter uma ação enérgica aqui no Estado do Pará buscar sim alternativas para que tanto o governo federal quanto o governo estadual tenham condições efetivas de trabalho na busca de coibir esta criminalidade crescente aqui no Estado do Pará. Ainda em visita à capital paraense o Conselho Federal da UAB se reuniu com o governador e exigiu uma solução dos crimes que rondam o Estado. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Marcos Vinícius Furtado Coelho entregou ao governador do Estado do Pará Simão Jatene um ofício da Ordem que cobra a criação de um grupo de atuação especial de repressão a crimes de representatividade. Portanto, a Ordem, ela cobra resultados ela exige que tenhamos uma atenção mais eficaz. O grupo deve atuar de forma direcionada e orientada para priorizar a apuração e a solução dos crimes cometidos contra as pessoas que atuam em defesa do cidadão. No encontro, Marcos Vinícius Coelho exigiu a atenção dos órgãos em relação à segurança pública. Se coloca à disposição para contribuir no que estiver ao seu alcance no sentido de alcançar os recursos financeiros e o apoio institucional necessário para a obtenção dessas importantes respostas que a sociedade espera de todos os entes públicos. E no último bloco, você não pode perder o depoimento exclusivo do presidente da OAB do Pará, Jarbas Vasconcelos sobre os assassinatos contra advogados no exercício da profissão. Voltamos em instantes. Você acompanha agora uma entrevista com o presidente da OAB do Pará, Jarbas Vasconcelos. Em depoimento, ele afirma que a presença da OAB nacional no Estado significa um passo importante nas soluções dos problemas que vêm acontecendo na região paraense. No Pará, nós temos dados que são emblemáticos para a justiça brasileira, para o Estado brasileiro. Não é à toa que nós pautamos no dia 19 de novembro, depois do último assassinato do nosso colega Dássio de Paraupebas, do sul do Pará, nós pautamos no nosso Conselho um pedido de impeachment do governador do Estado, portanto, uma representação de crime de responsabilidade contra ele na Assembleia Legislativa e uma representação contra o Estado brasileiro à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? A OAB chegou ao esgaçamento completo e a sociedade civil paraense. Nós estamos mergulhados numa sociedade próxima da barbárie. Aqui, nós triplicamos o índice de mortes violentas nos últimos dez anos. Particularmente, nos últimos três anos, alguns desses índices quintuplicaram. E o índice de mortes violentas no Brasil, como se sabe, ele se mantém estável e em muitos estados reduziu. Mas no Pará, ele aumentou. A região metropolitana do Estado do Pará, e hoje o deputado Cláudio Putti citou alguns números da violência, ela é, certamente, a região metropolitana mais violenta do Brasil. O Estado do Pará é tido como o terceiro mais violento, mas quando eu falo da região metropolitana, eu falo da região metropolitana mais violenta do Brasil. O Estado do Pará tem 22 municípios entre os 100 mais violentos do Brasil e 60 entre os 1.000 mais violentos do Brasil. Nós temos o município que mais mata mulheres. O Estado do Pará é hoje ainda um Estado que é celeiro da pistolagem. Aqui, nós temos bolsões da pistolagem. Lamentavelmente, e é o momento da gente encarar as nossas realidades, nós sabemos quem são os pistoleiros que tem em Tupiranga, que tem em Marabá, que tem em Canaã, que tem em Tucuruí, que tem em Novo Repartimento, que tem em Tomé Assu. Tomé Assu é um dos celeiros da pistolagem. E por que eu falo de bolsões da pistolagem? Porque os pistoleiros estão num corredor próximo dos outros estados, do Maranhão, do Amapá, do Tocantins. E esses corredores da pistolagem existem por quê? Porque a nossa polícia não consegue ter estrutura, logística, inteligência para alcançar esses pistoleiros quando eles saem do Estado. E muitas vezes, nem quando permanecem no Estado. O dado cruel é que nós temos 230 mil mandados criminais pendentes de cumprimento. muitos deles envolvendo tipos de assassinatos como o nosso. Então, esse é um fato grave que, para nós, viola o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Muitas vezes, a UAB tem se perguntado nós temos Estado Democrático de Direito no Pará? Nós podemos dizer que o povo do Pará tem direito a um acesso ao judiciário? A uma justiça plena, eficaz? Mas o nosso sistema de justiça funciona? E a todas essas respostas ele diria não. O problema do Pará não é só do Pará, é do Brasil. Ele é um problema que tem que ser resolvido. É um problema de direitos humanos, de assegurar que, neste território, os direitos fundamentais inscritos na nossa Carta Constitucional há 25 anos, eles são possíveis de serem cumpridos. Mas o que nós temos no Estado do Pará é uma justiça errática, aleatória, incerta, duvidosa, que estimula e alimenta uma corrente perpétua de criminalidade. O nosso sistema penal é podre para 99% daqueles homens que estão encarcerados. Mas para 1% que está lá que é rico ou pago para ser segurança e pistoleiro de homem rico, ele vive muito bem. Em cama, com ar-condicionado, com celular, com televisão, etc. E ele vai sair daqui a um ano para continuar delinquindo. Ele recebeu 100, 200, 500 mil reais. Para ele, foi extremamente lucrativa a operação que levou ao fim da vida do meu colega advogado. Essa é a realidade. Essa é a realidade pela qual a OAB pautou representar contra o Estado brasileiro para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e também pautou o impeachment do governador porque é preciso que se assegure os mandados criminais. Se você me perguntar hoje qual é a profissão que mais cresce no Pará, eu não tenho nenhuma dúvida de afiançar pistoleiro. Essa é a profissão que mais cresce no Pará. Eu lhe dou um dado. No Pará, a polícia só consegue fazer inquérito da metade dos crimes que ocorrem na realidade. Dessa metade, ela só chega ao final de uma metade. Desta metade que chega ao judiciário, essa metade é conduzida à prescrição quando o processo chega ao final. Aqueles casos que vão a julgamento, que tem mandados de cumprimento, o dado cruel é esse, 230 mil mandados. De que se refere esses mandados? Se refere ao caso do Jorge Pimentel. Em 15 dias, a polícia elucidou e disse quem eram os mandantes, quem contratou os pistoleiros, quem eram os pistoleiros, quem foi que facilitou. Em 15 dias. Mas, passado 10 meses, havia apenas dois pistoleiros presos. Dois pistoleiros presos. Pistoleiros esses presos que o primeiro emprego foram de ser pistoleiro. E eles estão com 28 anos de idade, 12 anos na profissão da pistolagem. O governador novamente resistiu ao nosso pedido de pedir auxílio ao ministro da Justiça. Nosso presidente nacional, Marcos Vinícius, se colocou à disposição dele para mediar este diálogo com o ministro da Justiça para que venha uma força nacional em auxílio ao Estado como é normal numa república. Essa república não se divide no governador do PSDB e no ministro da Justiça do PT. Ela se chama República Brasileira. Onde tem um governador que governa uma unidade da federação e um ministro da Justiça que cuida do sistema de justiça nacionalmente. então ele resiste dizendo mas o Pará vai, a polícia do Pará vai dar conta disso? Vai dar conta? Como? Eu tenho 230 mil mandados criminais não cumpridos é quase um desafio ao advogado ter o seu cliente julgado, preso e condenado no Pará. Então eu estou falando de fatos graves que exigem uma ação enérgica e nós temos um governador do Estado que se recusa a pedir apoio ao ministro da Justiça, que se recusa falar com o presidente da república e é preciso que a UAB se exponha e diga que o governo não é dele que esse Estado não é dele que esse Estado é da sociedade e que a lei precisa ser cumprida e que é dever da UAB custe o que custar é de exigir que a lei seja cumprida porque não há democracia sem lei sem ordem. Para mim é uma grande vitória não da UAB mas da sociedade e da advocacia. Nós queremos que esse grupo funcione porque esse grupo parte da noção de que nós temos no Estado do Pará aproximadamente 60 a 80 casos emblemáticos de assassinatos de padres de líderes sindicais de líderes socioambientais advogados autoridades e que são esses casos que levam o Pará a ser criticado pela opinião pública internacional são esses casos que desfazem da autoridade do Estado especialmente da segurança pública porque eles são um desafio à segurança pública. Eu acho que a audiência que nós fizemos hoje aqui de trabalho na UAB ela foi muito importante pela primeira vez nesse tempo todo nós pudemos reunir num único local num único momento as autoridades do Poder Judiciário Estadual do Ministério Público Estadual da Assembleia Legislativa do Estado e também do Congresso Nacional juntamente conosco da UAB o presidente Marcos Vinícius o vice-presidente Cláudio Lamacchia todos os conselheiros membros de prerrogativas os familiares e esse contato certamente que produziu um grande resultado o resultado que nós buscávamos aqui era de que todas as autoridades do Estado saíssem daqui comprometidas com a necessidade de que nós precisamos recuperar a autoridade do Estado sobre o crime no Estado do Pará o crime sobrepujou a autoridade do Estado aqui no nosso no Pará portanto essa tarefa é de uma dimensão estratégica porque o que ela o que ela visa é preservar o Estado Democrático de Direito que não está até agora no momento funcionando como minimamente como nós todos esperamos a lei penal não é assegurada no Estado do Pará o direito à vida e à segurança minha como advogado e também do meu cliente como cidadão não estão sendo assegurados e o compromisso da Presidente e do Procurador-Geral de Justiça de acatarem o nosso pedido feito por mim e pelo Presidente Marcos Vinicius de darem prioridade precedência estrutura logística segurança inteligência garantindo em última análise celeridade e eficácia no trâmite de todo o processo que diz respeito à ameaça à vida dos advogados significa um grande passo nessa direção Diante de todo este acontecimento em que o Estado do Pará tem sido palco de tamanha violência só nos resta dizer que a OAB está fazendo a sua parte pois quando se trata de um profissional de advocacia sendo assassinado por pistoleiros todo cidadão é atingido pois o advogado representa a sociedade a Ordem dos Advogados do Brasil também tem demonstrado seu apoio aos familiares das vítimas tem trabalhado incansavelmente a cada dia apurando e cobrando das autoridades para que os processos sejam solucionados o mais rápido possível E hoje nós ficamos por aqui mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional E hoje nós ficamos